MÚSICA Pensa que com outro alguém Você vai ter um grande amor Igual ao meu Cedo ou tarde Todo mundo aprende Que mais vale um grande amor Do que sentir saudade Você tenta me esquecer De novo Pensa que com outro alguém Você vai ter um grande amor Igual ao meu Pra que sofrer? Pra que chorar? Esquece tudo agora e vengança Pra que sofrer? Pra que chorar? Esquece tudo agora e vengança Cedo ou tarde Todo mundo aprende E mais vale um grande amor Do que sentir saudade Você tenta me esquecer de novo Pensa que com outro alguém Você vai ter um grande amor Igual ao meu Pra que sofrer? Pra que chorar? Esquece tudo agora e vengança Pra que sofrer? Pra que chorar? Esquece tudo agora e vengança Esquece tudo agora e vengança Pra que sofrer? Pra que chorar? Esquece tudo agora e vengança Porque se apresentou Toastecendo Tudo agora e vengança Marg Intense 2 nua 30 0 ponto 40 22 22 22 25 30 A CIDADE NO BRASIL